Música Eu acho e choro com saudade do meu par de ar Toda a riqueza que havia era um violão E uma morena parceira que me desprezou Só me deixando tristeza a alegria levou Hoje eu choro com saudade do meu bar de ar Toda a riqueza que havia era um violão E uma morena parceira que me desprezou Só me deixando tristeza a alegria levou E hoje mora na cidade essa morena bonita Toda cheia de vaidade não usa machina Procura tudo esquecer e volta pro teu bar de ar E ouve o que eu vou te dizer e tudo isso é ilusão E hoje eu acho e choro com saudade do meu bar de ar Toda a riqueza que havia era um violão E uma morena parceira que me desprezou Só me deixando tristeza a alegria levou Só me deixando tristeza a alegria levou E hoje eu acho e choro com saudade do meu bar de ar Toda a riqueza que havia era um violão E uma morena parceira que me desprezou Só me deixando tristeza, alegria levou Lá, 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 lá